Mobilizing Education Temos um pouquinho um problema que temos múltiplos idiomas aqui Vamos falar um pouquinho em espanhol, português e inglês Temos Denis Bidner que é o CEO da Fundação Lehmann Marcelo Cabrou que é o gerente do External Relations do Inter-American Development Bank e o Carlos Sousa que é o fundador do Veduca Temos... Desculpa Temos... Alô? 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 Temos uma pergunta Marcelo Vai falar em inglês essa pergunta Você lidera as preparações para as operações de investimento e e analítica na educação em 26 países da região Incluindo as iniciativas como o restruturamento do educação do sistema de educação depois do ano de 2010 Nós discutimos juntos, como o desenvolvimento da democracia e política na região latino-americana teve um impacto direto na educação Poderam compartilhar alguns dos insights com nós em espanhol, inglês, etc. Nunca Meu português é muito fraco então vou tentar falar em espanhol Tudo bem? Ou em inglês? Espanhol é melhor? Ok Vou tentar também falar muito mais alto, não? Ok Tudo bem O mais importante para entender nos últimos 20 anos em latino-america é que a pauta da educação segue a pauta da democracia e isto não é vacuo isto é importante Democracia trajo em meus 20 anos de trabalho na educação um movimento da sociedade civil Trajo depois o crescimento da entrepreneurship e trajo depois também junto com o crescimento da entrepreneurship paralelamente a tecnologia O que a mudança hoje no é a tecnologia é o que está acontecendo fora dos governos Há 20 anos quando eu comecei na educação havia zero ambiente as inovações na América Latina na educação eram cinco contadas com as mãos Escola nova há 20 anos na colombia era uma das inovações a única inovação que pudo penetrar ao governo e assim se fez quase regional mas era só o cardápio que existia de inovações na América Latina o grande desafio hoje em dia para estruturar operações no banco para fazer cooperações técnicas que é basicamente asistencia técnica é entender o que está acontecendo fora do Estado e entender como podemos dar melhor acesso a vocês a entender a problemática do Estado isso não está acontecendo hoje não há nenhum Ministério da Educação na América Latina que tenha uma unidade ou uma divisão de inovação que não tenha que ver somente com tecnologia e conectividade somente computadoras e conectividade isso é inovação neste momento no sector público em educação bom está feito Denis vou fazer o inglês bom eu acho que agora funcionou bom dia a gente acho que acho que o desafio da educação brasileira está na mesa ele não está resolvido e acho que não é novo o fato de estar na mesa o jeito fácil de olhar para isso acho que o Valmir colocou um pouco isso antes mas o jeito fácil é entender o seguinte se a gente imaginar que no ano 2000 a gente teve toda uma geração todo mundo que tinha 6 anos entrou na escola porque no fim da década de 90 a gente garantiu acesso para todo mundo essa geração que entrou na escola no ano 2000 deveria ter se formado em 2012 dessa geração que deveria ter se formado em 2012 52% saíram da escola antes de acabar e dos 48% que terminaram só 10% por exemplo aprenderam matemática no nível que deveriam e um pouco mais aprenderam português no nível que deveriam então a gente está falando que da geração que tem hoje está entrando na universidade no mercado de trabalho no ensino técnico essa geração tem 5% dela que sabe matemática no nível que deveria isso não é suficiente para desenvolver o Brasil então o tamanho do desafio da educação é garantir que os outros 95% consigam resolver isso é chavão mas é conseguir sair da lógica do acesso para a lógica da qualidade e esse acesso ainda é um desafio no ensino médio onde a gente tem taxas de abandono muito altas então a gente tem que acabar de garantir que as crianças terminem esses 12 anos de escola e garantir que nesses 12 anos eles tenham uma experiência significativa que eles aprendam e que eles sejam preparados para a vida quando eles terminem nesse sentido é que na pauta da Fundação Lehmann entrou a questão da inovação porque imaginar que simplesmente melhorar incrementalmente o modelo tradicional de educação que a gente tem a gente vai conseguir dar um salto dessa qualidade acho que é muito difícil de acreditar a gente tem visto que o Brasil tem feito um esforço de investimento gigantesco tem muito esforço mesmo não só investimento mas a gente tem conseguido resultados muito tímidos nessa melhora e o resto do mundo continua crescendo e vai em frente e o que eu acho mais desafiador e apaixonante sobre a educação é o seguinte a criança não espera a criança que tem 5 anos hoje vai ter 6 anos daqui a um ano vai ter 7 vai ter 8 então enquanto a gente está aqui discutindo como é que a gente melhora incrementalmente essa criança vai ser mais uma que está passando pelo ciclo educacional sem necessariamente aprender aquilo que ela deveria ou desenvolver todo seu potencial então o que que a gente olha para inovação em um minuto depois a gente volta para conversar mais disso se tiver outras rodadas mas a gente tem apostado muito fortemente em três coisas a primeira delas é em tentar fazer com que esse o que as pessoas chamam de um tsunami que a tecnologia pode provocar na educação como já provocou em outras áreas do conhecimento e da nossa vida né é isso eu vim para cá usando o 99 taxi e o Waze né é uma mudança que realmente ninguém pode dizer que é uma mudança radical na vida na nossa vida do taxista do radiotáxi do para todos os lados mudou porque tem lá uma galerinha criando então quando que isso vai chegar para a educação não vai ser tão simples não vai ser tão mágico porque educação é muito mais complexo mas o principal olhar que a gente tem na fundação principal missão nessa área é acelerar a adoção de inovações de alta qualidade na educação brasileira o que que a gente faz nessa área primeira coisa é tentar testar coisas em maior escala ir logo para sala de aula da escola pública e a gente sabe que não tem não é hora de pegar vencedor né de determinar essa tecnologia é vencedora essa plataforma é vencedora a gente não acredita nisso a gente acha que está muito nebuloso ainda o que que vai ser a gente não sabe se qual que é a melhor combinação que vai mexer com a escola a gente sabe que é uma combinação que é o ensino híbrido que não vai ser todas as crianças cada uma na sua casa jogando um joguinho e milagrosamente ela agora é maravilhosa e resolveu os problemas vai ser alguma combinação do uso de tecnologia com a sala de aula tradicional vai ser uma combinação do prédio da escola mas talvez não com as paredes da sala de aula e assim por diante então para fazer isso acontecer a primeira coisa que a gente faz é levar essas tecnologias o mais rápido possível para dentro da sala de aula o maior programa que a gente tem nessa área é com a Khan Academy com a plataforma de aprendizagem de matemática e a gente está hoje começamos com 200 crianças em 2012 vamos chegar a 100 mil alunos de escola pública esse ano usando a plataforma gratuitamente integrada a sua sala de aula com o professor com acesso às informações relatórios a plataforma foi aberta agora ela está em beta mas é a mesma plataforma americana 100% em português e localizada para o contexto brasileiro a segunda coisa é apoiar empreendedores brasileiros é tentar criar um ecossistema favorável à inovação no Brasil então a gente tem um programa que é o StartEd a Maíra da Tamboro a Tamboro foi uma das empresas que participou desse primeiro esse primeiro cohort aí que foi no ano passado estamos aprendendo ela está aprendendo junto com a gente ensinando a gente como fazer mas a gente tem um programa de apoiar esses empreendedores brasileiros para que eles tenham mais contato com a educação melhorem a qualidade do seu produto possam conversar com pares e com pessoas mentores e melhorar a qualidade do negócio e a gente vai lançar rodadas disso esse ano novamente e por último a gente tem uma preocupação em discutir o debate público sobre inovação abrir mais espaço para esse debate discutir as amarras principais como é que o governo vai comprar isso qual que vai ser o modelo de compra como é que a gente vai garantir qualidade como é que a gente vai conseguir um ambiente onde mais empreendedores venham para essa área e sustentem como é que a gente vai engajar os professores essa é a última coisa que eu quero falar o maior gargalo para a educação para a inovação chegar na educação brasileira eu acho é a infraestrutura a conectividade não existe enfim é muito ruim para quem paga imagina na escola pública imagina no Brasil inteiro mas a segunda parte disso é que não é um gargalo mas que é uma parte central para dar certo é o engajamento do professor é isso ser visto como uma revolução liderada por professores e não que vai atropelar os professores então acho que todo mundo que está nessa área tem que pensar isso como é que a gente traz o professor para dentro como é que a gente faz essa revolução junto com ele e tem ele como participante ativo então esse é um pouco do que a gente está fazendo e estou pronto para conversar mais Uau, muito obrigado Carlos eu tenho divulgação e estou um dos investidores do Obeduca primeira pergunta para vocês quem é o melhor investidor que você quer dizer? como? o melhor investidor que você quer dizer? não é o Nicolas a pergunta é como um gerente do marketing do Procter & Gamble fiz um MOOC? bom vou contar um pouquinho do Obeduca um pouquinho de mim acho que eu sou engenheiro aeronáutico me formei lá no ITA em 2002 primeiro como todo bom engenheiro brasileiro fui trabalhar no mercado financeiro fui trabalhar no banco garantia depois parei na Procter & Gamble aonde eu fiquei nove anos em marketing mas eu tinha um sonho de ter um negócio que não só visasse ao lucro mas fosse ajudar a melhorar a vida das pessoas e eu acho que a única forma que você tem de ajudar realmente melhorar a vida de uma pessoa de uma forma sustentável é você permitir dar subsídio para que essa pessoa possa ter mais escolhas possa escolher o que ela vai fazer e eu tive muitas oportunidades de escolha na minha vida porque eu fiz uma ótima faculdade de engenharia porque eu tive uma ótima educação fundamental um ótimo ensino médio só que eu estudei com bolsa as oportunidades que eu tive eu me sinto como uma pessoa que teve muita sorte e quando eu estava na Procter eu tinha essa vontade de ter esse negócio mas como toda coisa que você não sabe começar você vai empurrando com a barriga e eu, pô, amanhã eu faço, amanhã eu faço e em umas férias isso é uma história até pessoal em umas férias eu resolvi esquiar sofri um acidente parecido com o do Schumacher fiquei um mês no hospital quando você fica um mês no hospital você pensa muito na sua vida, né? e eu pensava, poxa, se eu morrer ou se eu ficar paralítico tem tanta coisa que eu quero fazer e que... não e quando eu saí do hospital eu falei, saí decidido não, agora é melhor eu começar agora porque eu não sei o dia de amanhã saí... saí da Procter e Gamble e nós começamos, montei um time e nós começamos o Veduca com o propósito de democratizar a educação de alta qualidade no Brasil com cursos das melhores universidades do mundo de graça que a gente acredita que a educação pra você realmente melhorar a vida das pessoas você tem que entregar a educação de qualidade gratuitamente na língua nativa então a gente tem ótimos exemplos de universidades fantásticas Harvard, Stanford, Yale, Princeton, Berkeley eles já estão liderando essa revolução no ensino superior mas está tudo em inglês e só 2% da população brasileira fala inglês fluente de uma forma personalizada e aí entra a tecnologia que é exatamente individualizar trazer esse conteúdo e criar uma ferramenta tecnológica que é capaz de provar que é capaz que o estudante possa pegar o conteúdo interagir com esse conteúdo interagir com seus pares que é fundamental na educação e por último com certificação a gente sabe que a certificação no final do dia é o valor maior que a gente pode gerar pra pessoa e com uma certificação válida aí a pessoa consegue abrir portas na sua vida consegue um melhor trabalho consegue melhorar de vida consegue melhorar a vida da sua família no fundo é isso que a gente quer fazer pessoalmente como é que um engenheiro ou um gerente de marketing da própria no fundo o que que eu quero fazer eu quero que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades que eu tive é por isso que eu comecei o Veduco Perfeito Perfeito Muito obrigado Carlos Uma pergunta para vocês todos Eu vou perguntar em inglês Desculpa Os maiores conglomerados educacionais do Brasil Então O que pode o Brasil ou a América Latina ensinar ao mundo? Uma grande pergunta Desde o ponto de vista da organização do sistema público Latinoamérica é provavelmente um dos lugares mais complexos para operar para o sector privado e as coisas que pode ensinar Brasil a Latinoamérica e ao mundo e fíjense que eu disse Latinoamérica e o mundo não somente o mundo é primeiro que a participação do sector privado não é privatização da educação ou seja, isso tem que tem que falar e tem que falar profundamente o segundo é que a inovação não é somente tecnologia em quanto a conectividade e volvo a este tema porque em realidade o que passa hoje em dia é que a inovação é vista sobretudo do sector público e acho que o Brasil é um outlier nesta conversa como a solução mágica para os problemas da educação uma vez que um fala com os maestros uma vez que um fala com os ministros e fala de soluções mágicas em geral ninguém é profeta em sua terra eu vou contar uma rápida anécdota há 8 anos atrás nos visitou no banco Nicolás Negroponte com uma solução mágica One Laptop Per Child Nicolás Negroponte logrou em muito pouco tempo penetrar muitos governos de Latinoamérica com ideias sobre One Laptop Per Child a conversação sobre One Laptop Per Child começava e terminava em muitos casos no device nunca havia uma conversão profunda sobre o tema pedagógico em realidade o tema pedagógico sempre era um cop-out se um põe a tecnologia aí o niño vai aprender e por tanto o maestro vai aprender essa era a causação que Negroponte assim o segundo tema que Brasil pode ensinar é que não há soluções mágicas e inovação não é somente tecnologia e terceiro e acho que é muito importante é que temos que deixar a pauta de que a inovação vai vir do Bell Laptop se acuerda? nos Estados Unidos há 40 anos muitas das coisas que temos na tecnologia agora foi feita centralizadamente entre poucos expertos trabalhando solos isolados essa inovação já não existe e isto é um pouco testigo do que está acontecendo no Brasil a conversação sobre múltiplas soluções para problemas que são complexos Perfeito Denis como você acho que equilíbrio seja dentro do lucro e oferecer educação de qualidade a mesma pergunta com a verdade eu acho que só entrando um pouco nisso e aí voltando acho que a gente vive ondas na educação e na inovação nesse debate e acho que por muito tempo e na cabeça de muitas pessoas hoje ainda o paradigma do que que é a inovação e educação é o que era a década de 80 ou 90 onde tecnologia era massificação a mesma coisa para todo mundo e muito centrada no device muito centrada no computador no acesso e isso mudou radicalmente né a gente vê a gente usa tecnologia hoje ontem o facebook lançou os seus resultados do trimestre tem 556 milhões de pessoas que só usam facebook no celular ou não acesso ao celular todo dia e 300 milhões que só usam facebook no celular né quer dizer está mudando completamente essa lógica não só que tipo de device e aonde mas sobretudo a ideia da massificação versus personalização e eu acho que e também isso tem a ver com a maneira como a inovação é criada que antes era muito centralizada e hoje é muito a ideia do crowdsourcing da colaboração e tal então acho que a gente está numa era de ouro e eu não sei o que o Brasil pode ensinar ou tal mas o que eu acho é o seguinte o campo está aberto para todo mundo eu não acho que tem alguém agora que tem uma vantagem competitiva absurdamente superior eu acho que o Brasil está numa condição talvez tem lá tudo bem os Estados Unidos a Coreia não sei o que ali mas o Brasil está tão bem quanto 98% do mundo para conseguir se aproveitar com uma vantagem a gente já tem a escola e a gente já tem as crianças lá e a gente já tem os professores e a gente já tem a estrutura as coisas estão em place você vai você olha a parte dessas inovações que está acontecendo na África o cara que ganha está arrebentando porque tem lá Bridge International Academies lá consegue fazer uma escola por 4 dólares por dia no Quênia tenta fazer isso no Brasil não dá porque aqui a expectativa da população já é muito mais alta já tem uma escola já tem professor já tem material já tem merenda mas falta aprendizagem está faltando aprendizagem então a gente tem uma oportunidade única de olhar para essas novas possibilidades que esse tipo de inovação que é colaborativa esse tipo de tecnologia que é personalizada que é desenhada pode fazer e a gente não pode imaginar isso dissociado da educação eu acho que a gente vive em todas as áreas mas na educação certamente movimentos pendulares e eu acho que um dos pêndulos que a gente viveu nessa onda mais recente é de que professor não serve para nada é o fim do professor porque o professor é o conteúdo e como o conteúdo acabou porque eu posso dar um Google para tudo então acabou também o professor acabou a escola tradicional acabou o modelo e vamos ter criado zero e a gente está descobrindo que não é verdade que os modelos que vão funcionar vão ser uma combinação entre essa figura de um professor essa relação de alguém mais sênior com um aluno que vai ter um pouco de conteúdo mas feito muito mais de skills do que de conteúdo e que a tecnologia vai ter um papel nisso mas não vai ser 100% sozinho mas eu acho que também só falar em inovação sem falar em tecnologia não resolve a vida porque tecnologia que permite escalar barato rápido e a gente não pode abrir mão disso então também ficar só no discurso da inovação é quebrar a parede é um novo modelo de aula e é o menino aprender com uma outra é legal tudo isso tem que ser levado em consideração mas não vai dar conta não vai resolver o problema porque como eu falei a criança tem 5 anos hoje tem 6 anos amanhã 7 anos depois e assim por diante então a gente vai ter que encontrar um mix mas é isso que é fascinante Carlos vou construir em cima desse ponto que eu acho que é bastante interessante não tem como a gente saber efetivamente o que o Brasil vai conseguir ensinar agora o Valmir inclusive falou um ponto que é bastante interessante o Brasil tem uma oportunidade muito grande de educação eu acho que a forma pelo menos que eu vejo é o Brasil nós somos a sétima economia do mundo agora qualquer ranking educacional a gente está sempre nas últimas posições então você me pergunta por que que o maior grupo educacional brasileiro do mundo é brasileiro porque o Brasil é o país no mundo que tem o maior gap entre a posição econômica e a posição educacional logo o Brasil é o país que tem mais a lucrar com o treinamento da sua mão de obra então inclusive esse é um dos principais barreiras para o crescimento econômico você não acha gente aqui a gente tem uma série de pessoas aqui são empreendedoras então uma das maiores dificuldades que a gente tem no Brasil é encontrar gente boa para trabalhar certo e a educação precisa ser utilizada para resolver isso agora como é que a tecnologia pode ajudar eu pelo menos acredito que todas as indústrias nas quais a tecnologia entra ela move o poder do produtor para o consumidor para o estudante então hoje o papel da tecnologia não está em não é uma solução mágica está em dar ferramentas ao ecossistema que é composto de estudantes que é composto do professor que é composto dos tutores para que esse estudante aprenda melhor e vai conseguir melhor a performar no mercado de trabalho eu acho que isso que a gente vai conseguir ensinar se tudo der certo ensinar para o resto do mundo e tem uma pergunta lá muitos próprios educadores foram educados no mundo analógico não? como você ensina o professor como se adaptar e ensinar no mundo digital? eu acho o seguinte eu acho que isso tem um pouco de mito por quê? porque vamos dizer eu tenho 37 anos né? eu fui criado no mundo analógico mas eu estou totalmente adaptado ao mundo digital claro que eu sou muito mais devagar no mundo digital do que a minha filha de 4 não tenho a menor dúvida ela é melhor do que eu em muitos aspectos não tem mas o fato é o seguinte mesmo eu um dinossauro de 37 anos criado no mundo onde o telefone tinha fio e o computador era um negocinho que tinha uma tela verde um monitor e tal eu estou conseguindo sobreviver nesse mundo certo? e você também e o Marcelo também então se a gente pensar qual é a faixa etária dos nossos professores a gente vai ver que talvez não é que nossos professores tem 70 anos de idade pra cima né? e mesmo tem muita gente de 70 anos adaptada isso é então eu não estou dizendo que não tem resistência eu acho que tem mas é menos a resistência ao device que é o que as pessoas imaginam e mais a resistência à mudança do poder que o poder não está mais no professor e ele está indo para a margem do sistema que é o aluno que é o consumidor essa mudança pega todo mundo pega o taxista o cara da rádio táxi pega o cara do banco pega o cara das telecomunicais todo mundo está sendo derrubado pela lógica de que isso é novo e aí não é mais ser nativo digital ou não então eu acho que tem muita preocupação em formar o professor para o mundo digital eu acho que isso é importante mas a formação mais importante é para um novo papel do professor até porque eu coloco a eu voltando a minha filha que eu posso mostrar fotos daqui a pouco voltando a minha filha acho que é o seguinte quando ela começou a brincar com o ipad eu falava assim nossa as pessoas falam nossa como ela é inteligente eu acho que ela é muito inteligente mas o fato dela conseguir com 3 anos de idade ou 2 anos de idade brincar no ipad é a inteligência do steve jobs não é dela a dela está em outro lugar é que então a outro mito que a gente tem da tecnologia da década de 80 e 90 é que tecnologia é difícil tecnologia não é mais difícil é intuitivo ela foi feita para você ela tá quer dizer depois da apple não tem mais tecnologia difícil eu acho então eu acho que a gente precisa se adaptar a esse salto entender que os professores têm em casa um smartphone eles têm um tablet se eles não têm eles vão ter né eles estão conectados se eles não estão eles vão estar nos próximos 5 anos o que eles não vão estar naturalmente preparados é para o novo papel da educação e para isso sim a gente precisa investir aprender pesquisar trabalhar aí estar junto com eles construir junto não tratar isso como uma montanha russa que vai como uma bola vamos dizer que vai cair aí e vai derrubar todo mundo mas se a gente souber fazer essa transição a parte tecnológica vai ser a mais fácil de um dinossauro de 37 a um dinossauro de 47 assim que pode ser mais dinossauro e falar o banco tem 3 mil milhões de dólares invertidos na educação na América e 30% de essa plata vai entre os professores o que temos encontrado são os mesmos problemas que já estávamos discutindo a primeira é temos que deixar a forma centralizada de fazer isso a segunda é temos que começar a trabalhar em soft skills é interessante porque sempre pensamos em soft skills como os soft skills que os alunos têm que ter mas nunca pensamos nos soft skills que os professores têm que ter e temos encontrado em poquitos éxitos que temos não muitos que essa é a chave para que a adopção de tecnologia seja efectiva a adopção de tecnologia hoje passa por esse lado tenho que dizer também como um dinossauro de 47 anos que também temos que esperar que a generação digital empiece a tomar os postos de maestros e aí vamos ter que estar preparados porque o que mais me dá medo a mim agora é que os chicos que vão entrar na universidade digital em cinco anos as universidades os conviveram em analógicos muito rapidamente então este é outro dos grandes problemas sempre falamos da formação em serviço do professor todos sabemos que temos um assunto complexíssimo na formação pre-serviço onde discussões sobre soft skills onde está o poder como se usa a tecnologia praticamente não existem hoje eu acho que eu concordo o papel do professor ele está mudando bastante e ele ao passo que ele muda ele passa a ser fundamental para garantir que o conteúdo que está cada vez mais disponível ele é transformado em educação então pega por exemplo qual a melhor forma de uma pessoa aprender o acesso ao conteúdo é cada vez mais aberto e grátis mas se o conteúdo gerasse educação os bibliotecários dominariam o mundo não é verdade então você tem que passar você passa um problema para a pessoa deixa a pessoa isso são teorias pedagógicas você passa um problema para um universitário por exemplo deixa a pessoa tentar resolver o problema sem nenhuma teoria ela não vai conseguir qual que é o papel aí do professor cada vez mais um tutor do que um professor ele tem que apontar quais foram as dificuldades depois o aluno vai aprender a teoria não precisa do professor pode realmente assistir em vídeo aprendeu a teoria depois o aluno vai tentar resolver o mesmo problema agora com a teoria à medida que ele for tentar resolver vai surgir o que? dúvidas porque ele vai aplicar a teoria para resolver um problema real surgiu as dúvidas quem é que vai resolver quem é que vai ajudar o aluno a assinar as dúvidas? o professor então o papel do professor eu acredito que está cada vez mais em garantir que esse conteúdo se transforma num aprendizado pegando o aluno pela mão e ajudando ele a aplicar o conteúdo para resolver um problema real acho que é por aí ótimo você fala um pouquinho disso o 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 que você precisa de ter entre os dois? Pai Carlos, o proprietor do MOOC. Vamos lá. Eu acho que existem, principalmente no ensino fundamental, a MindLab ensina bastante aí pra gente e tem uma série de outros exemplos como o Khan Academy, que existem alguns skills que se você ensina bem a criança, ela vai se transformar num adulto, num profissional muito mais bem formado e bem preparado pra resolver alguns problemas. E nós estamos aprendendo muito desses novos skills. Então, é resolução de problemas, saber se comunicar, saber trabalhar em grupo, que eram coisas que não eram estudadas, não eram ensinadas ou não haviam metodologias. A MindLab tá aprendendo bastante sobre novas metodologias pra ensinar esse tipo de skill. Esse é um approach e você consegue começar a ensinar esses skills logo cedo. Agora, a gente tá... Esse ano, a gente vai desenvolver, nós estamos desenvolvendo um novo tipo de curso que, na verdade, tem o objetivo de ensinar o hard e o soft. Que seria um tipo de curso, por exemplo, um MOOC, como fazer um prédio. Só que ao invés da pessoa fazer esse MOOC sozinha, fazer o curso sozinha, ela tem que fazer em grupo. E aí, antes de começar o curso, você tem que escolher um papel. Eu vou ser o arquiteto, eu vou ser o engenheiro civil, eu vou ser o engenheiro hidráulico ou eu vou ser o administrador. Os quatro entram no curso, os quatro assistem a primeira aula, os quatro fazem os quizzes, os testes, interagem com os tutores. Acabou a primeira aula, acabou a primeira fase, cada um dos quatro tem que fazer uma tarefa. O arquiteto vai ter que desenhar uma planta baixa, o engenheiro civil vai ter que fazer as primeiras contas, o hidráulico outras contas. E o administrador vai ter que começar a desenhar o plano de negócio do prédio. Os quatro fizeram, abre a segunda fase. Então, os quatro tem que assistir mais um pouco de aula, fazer mais quizzes e testes e depois construir em cima disso. De forma que, ao final do curso, os quatro, além de terem aprendido aquela disciplina, aprenderam também a trabalhar em equipe. Aprenderam também a dividir, a tomar decisão em conjunto e chegaram no final com um projeto. Esse é o tipo de inovação, eu acho que é o tipo de coisa que a tecnologia pode trazer exatamente para ensinar não só o software quanto o hardware. Cada vez mais, os dois são necessários. Eu não consigo separar o que é mais um ou é mais o outro. Perfeito. Os tutores... Na escola básica, ainda vejo a necessidade de trabalhar sobre conteúdos básicos e fazê-los sistematicamente. Deixe-me passar um minuto a um dos meus principais interesses, que é a escola secundária. Alguém disse recién que apenas um de cada dois chicos termina na escola secundária em Latinoamérica. Isto não é um problema menor, a propósito. Isto é um problema enorme de competitividade e igualdade social. Hablei de democracia recién. A democracia que educa na escola secundária, hoje em dia, somente a metade dos seus alunos, é uma democracia incompleta. Então, quero colocar aí a coisa. Soft skills para os professores de secundária é muito importante, porque hoje temos um recurso que não está adequadamente explotado. Que é o Peer Capacity. A capacidade dos alunos trabalhando em grupo. É a dizer, Carlos sabe máis que eu de um tema. Quando eu estava na secundária, já como lhe disse há um rato, há muitos anos atrás, havia sempre companheiros que sabían máis do tema que eu. Sabían máis do tema por inclinación natural, por habilidades que haviam nascido com, ou com a capacidade simplesmente de ter um melhor hogar e uma melhor enseñanza dentro do hogar. O que hoje a escola latinoamericana não faz e o professor não sabe fazer é apalancar a capacidade do Peer. A tecnologia permite isso. Estou de acordo com isso. Mas estamos deixando de explotar a capacidade dos Steve Jobs que estão hoje sentados nas aulas. Os maestros não sabem como aprovechar. Então, se tenho que errar na escola secundária, por um lado, o que lhe põe ênfase à avaliação, o que lhe põe ênfase aos conteúdos básicos e que todo mundo aprenda o mesmo. Ou a capacidade do mentor de poder entender e personalizar a ensinância e usar os recursos que tem ao redor do chico. Prefiro errar por esse lado. Denis, uma pergunta. O Carlos falou um pouco do Khan Academy. Você tem experiência lá na Fundação Lehmann do Khan Academy? Você pode falar um pouquinho disso? Então, acho que só entrando aí... Quem conhece, já ouviu falar da Khan Academy? É uma plateia típica. Basicamente, todo mundo ouviu falar da Khan Academy como videoaula no YouTube e tal. Não tem nada mais a ver com isso. Tem videoaula, mas o que é o bacana da Khan Academy? A plataforma, todo mundo pode entrar hoje, canacademy.org ou pt.canacademy.org, que é toda em português. A plataforma hoje, ela começa com o teste adaptativo. Toda criança responde oito questões. Com essas oito questões, ele mapeia que conteúdos você sabe em matemática, de 500 conteúdos da matemática que eles mapearam, do 1 mais 1 até cálculo XPTO. E, a partir dali, a própria plataforma sugere uma série de... Sugerem um roteiro de estudo para você. Se você está estudando sozinho, você vai por ali. Como é que é esse roteiro de estudo? Como o Carlos falou, aparece um problema, começa por um problema. Você consegue resolver esse problema? Ótimo. Você pode ir para dicas ou você pode assistir um vídeo. Aí sim, entra o vídeo. Mas também, se você começa a fazer um certo tipo de erro, a plataforma fala assim, hum, você não quer assistir esse vídeo aqui? Eu acho que é isso que você está precisando. Então, ela tem o conteúdo como uma coisa para não travar o desenvolvimento individual. Mas, hoje, ela está toda construída a partir da ideia da experimentação e do desenvolvimento individual. Se você vai progredindo, você vai ganhando badges e coisas, e mil badges e mil coisas. E tem lá... A cada X tempo, ela abre e fala assim, olha, tem um desafio disponível para você. Agora tem mais cinco questões. Essas questões que aparecem têm a ver com coisas que você está estudando e ele quer que você veja se sabe ou não. Coisas que você já aprendeu, já é masterizado, mas ele quer ver se você reteve. E coisas que ele quer te provocar a querer estudar. E isso vai acontecendo e tem uma dinâmica própria. Se você está numa sala de aula, tem um professor, o professor tem um comando, ele pode determinar qual é a sua trajetória. A plataforma sempre vai recomendar também, mas ele pode colocar. E isso é muito fácil, muito intuitivo para o professor. Ele bota lá os alunos dele. Ele pode mandar uma lição de casa para cada um. A ferramenta pode recomendar o que fazer ou ele pode recomendar. Ele dá um due date, que é amanhã de manhã, na próxima aula. Quando ele chega no dia seguinte, ele entra no computador dele. Está lá quem fez, quem não fez, quantos minutos levou, quem acertou, quem está com mais dificuldade, quem não está. Facilita muito a aula. Tudo que o aluno faz vai para um dashboard que chega para o professor com muita informação. Isso pode ser desde uma visão mais agregada, dizendo, olha, esses alunos estão indo bem, esses estão com dificuldade e tal. Até uma coisa muito mais sofisticada. Se ele quiser entrar profundamente em um aluno, ele consegue saber quanto tempo ele ficou em cada exercício. Ele consegue até ver um replay de como ele fez o exercício para entender qual é a hipótese que o aluno usou para atender. Porque o exercício não é de múltipla escolha. É raríssimo ter múltipla escolha. É solução de problema. Tem espaço para você escrever, desenhar, mexer, usar um transferidor, o que for. Então, é legal, é bacana. Não é a solução de tudo, não é panacea. É uma ferramenta que a gente está testando, como a gente está testando quatro outras. O que eu acho que é legal? É a mudança do conceito de, em vez de ser, é por mastery based. Então, a ideia é que você progride quando você domina um conteúdo. E não quando o professor determinou que semana dois a gente vai discutir agora. Virou a página do livro didático. Aprendeu, não aprendeu? Não sei. Agora eu preciso ensinar esse próximo conceito. E quando a gente vê os meninos entrando na plataforma, você vê que o menino de quinto ano de escola pública e o menino de terceiro ano de escola pública aqui no Brasil, eles estão mais ou menos no mesmo nível de matemática. Só que no quinto ano, sem uma plataforma adaptativa, a minha aula é uma aula fingindo que ele aprendeu o conteúdo de primeiro, segundo, terceiro e quarto. Eu tenho que criar essa ficção e tenho que criar a ficção que todos vocês aqui estão no mesmo nível de aprendizado. Tudo isso é mentira. E é uma falha dramática do nosso sistema. Porque aí o cara, em matemática, onde eu preciso aprender o 1 para poder aprender o 2, então, por isso que ninguém aprende. Por isso que eu termino o quinto ano com 30% das crianças sabendo matemática, o 9º ano com 12% e o cara abandona a escola e quem ficou 10% sabe no fim do ensino médio. Esse eu acho que é o drama. Então, uma plataforma que tem essas características ajuda nisso. Não resolve tudo, mas ajuda nessa história de individualizar mais. Última coisa para falar. Colaboração. A gente começou a colocar, a criança pode ganhar pontos não só por aprender mais, mas também por colaborar com os colegas. Tem muito isso. Uma das coisas mais bacanas é você colocar uma criança para ser tutora de outra criança. São as ferramentas que o professor usa para organizar a sala em grupos, em outras lógicas. Colocar o menino que já sabe bastante daquilo com o que não sabe. O professor quebrar o mito que tem o aluno inteligente e o aluno burro. Tem o aluno com facilidade para aprender multiplicação, mas que trava na hora da fração. E tem o aluno que na hora da fração, ele é muito bom. E a gente vê, como ele tem informação todo dia, todo minuto, ele começa a quebrar esse mito de que tem o cara que é muito bom e o cara que é muito ruim. Então, acho que essas oportunidades, e eu acho que aí, quando você estava descrevendo, Carlos, eu concordo com o que você falou, mas eu acho que na hora que ele tem um desafio, quem vai ajudar ele a resolver o aluno? Eu acho que muitas vezes são outros alunos. Da sala dele, de outras salas, depende em que nível de comunidade e conectividade ele está. Mas esse peer learning, eu acho que ele pode acontecer desde os 8, 9 anos de idade. Não consigo entender porque que isso está limitado a pesquisa acadêmica, onde eu tenho peer review, etc. Isso pode acontecer muito cedo. E as ferramentas vão oferecer condições para esses meninos fazerem de tudo para poder ajudar uns aos outros. Eu acho que isso vai ser uma das coisas que vai ajudar a gente a avançar mais. Perfeito. Muito obrigado. Falei demais. Eu gostaria de perguntar ao público se eles tenham algumas perguntas para nossas palestras perguntas antes aqui. Tem um micro para o público, por favor. Obrigado. Opa, tem uma questão que ficou um pouco sem resposta. E eu queria ouvir, não só das iniciativas do Instituto Lehman, mas também do Venduka, como é o modelo de negócio, principalmente do Venduka, como é o modelo de negócio de vocês. O modelo de negócio do Venduka é engraçado isso. O modelo de negócio do Venduka é baseado na venda de programas de certificação. O conteúdo é grátis, sempre vai ser grátis o resto da vida. Vou precisar me matar para cobrar pelo conteúdo. Já tive discussões roméricas com grandes instituições de ensino privado que falam Carlos, eu coloco o conteúdo no Venduka, deixa que você coloque a primeira aula grátis e a segunda o estudante tem que passar o cartão de crédito. Fala negativo. O conteúdo é grátis sempre. Agora, se o estudante quiser um certificado provando que ele aprendeu válido pelo Ministério da Educação, aí ele paga. Nesse sentido, nós começamos a provar... Como é que é o nome? Desculpa. É, tá. A Unir. Então, esse ano, aliás, novembro do ano passado agora, nós colocamos um experimento, começamos a provar o modelo de negócio, que foi o MBA em Engenharia e Inovação. É o primeiro MBA online aberto do mundo, cujo conteúdo é ofertado por professores da USP, da USP São Carlos, da Federal de Santa Catarina. É uma pós-graduação lá do censo de 360 horas, ou seja, são oito disciplinas e é esperado que o aluno esteja em 12 meses. Agora, o que é interessante é o seguinte, o conteúdo é totalmente aberto, é mais do que uma universidade só, são várias universidades. Se o aluno quiser um programa de certificação que envolve tutoria, que envolve execução de provas presenciais ao final de cada trimestre, que envolve a apresentação de um trabalho final provando que ele aprendeu, aí ele paga. Os números mais frescos para você, sem publicidade. A gente tem 13 mil pessoas fazendo da forma gratuita e 650, aproximadamente, fazendo da forma certificada. ou seja, aparentemente funciona. Obrigado. Nosso modelo de negócio é super inovador. A gente gasta dinheiro. Tem uma outra pergunta lá, não? Bom, meu nome é Lúcio, eu sou professor dos vários níveis, inclusive universitário, e eu vivo essa problemática do ensino. E aí, a discussão que eu vejo sempre no ensino é a transformação do aluno e dos pais, de pais e alunos em consumidores. Então, para o professor na sala de aula, eu gostaria de saber se existe alguma perspectiva para a tecnologia ajudar nisso. Porque na hora que você vai dar aula para um aluno, ele não está simplesmente cobrando o conteúdo. Ele não está lá porque quer aprender. Ele quer um certificado e te cobra como consumidor ou instituição. E a instituição contrata professores pagando um valor, muitas vezes, baixo, a hora de aula, como uma matéria-prima, um recurso. Então, tem esse desafio ainda para ser vencido. Eu vejo que o trabalho de vocês e o que a gente está fazendo hoje é disponibilizar conteúdo personalizado que resolve outro problema da sala de aula. A gente dá aula, metade dos alunos está no nível médio, metade se chateia com a aula porque a aula não anda, e um quarto abandona porque não consegue acompanhar. Conteúdo online resolve isso. Mas a parte aluno-consumidor, como que a gente pode trabalhar em cima disso da tecnologia? Não sei se alguém pode falar. Ah, e uma coisa, 3 milhões de investimentos, assim, é legal uma iniciativa, mas a gente vê outros investimentos, outras startups, não é nada, 3 milhões, né? Ah, bilhões. Ah, milhões, está certo. Não, desculpa, desculpa, foi uma falha. Eu acho que isso tem a ver com valores, né? É a discussão de valores, é a discussão do que tem milhares de nomes do não cognitivo. Quer dizer, acho que não é disso que você está falando, acho que você está falando o seguinte, como é que a gente cria um valor na educação em si, que a relação entre aluno e professor, entre pai e escola, é uma relação a partir da educação e não a partir do eu paguei, eu tenho direito a um diploma. Mas eu acho que isso é uma discussão sobre o lugar que a educação tem na sociedade, o valor intrínseco da educação e as pessoas começarem a entender que o que elas podem ter da escola é muito mais do que elas têm hoje. Eu acho que a gente está limitando a percepção do que é possível. A gente sabe que, por exemplo, a escola pública brasileira é super bem avaliada pelos pais de alunos. É impossível essa avaliação ser boa se você olhasse para a aprendizagem, para que o menino aprendeu lá para a vida. Ela é boa porque ela está pensando que tem infraestrutura, que ela é grátis, que tem a perua que busca em casa, que tem a merenda, que ganha mochila, o uniforme de verão, o livro didático ou não sei o que lá e tal. Mas não está pensando o que mudou na vida do aluno essa exposição à escola, essa vida coletiva, esse trabalho junto. o que ele aprendeu efetivamente, o que aquilo que ele aprendeu vai ser útil para o desenvolvimento dele e para o exercício da vida dele pleno, que tem a ver com o trabalho, com a cidadania, com a vida em família e com contribuir para a sociedade. A gente tem que mexer nisso. Eu falava antes que o termino privatização sempre polariza a conversação em educação. Carlos falava recién de monetização. Esta palavra não existe no sector público em Latinoamérica, pelo menos não existe na conversação nas escolas públicas e nos sistemas públicos. A palavra monetização. A palavra consumidor existe na conversação sobre privatização. Eu acho que é uma polêmica estéril. É uma polêmica que polariza a conversação e não traz nenhuma solução. Eu acho que o sector público não tem que monetizar, não precisa monetizar. O que vimos hoje na apresentação é que estamos gastando cada vez mais em educação. A pergunta é o que estamos conseguindo dessa conversação. Então, além da monetização e da privatização e da ideia do consumidor como aluno ou do padre como consumidor, a pergunta é o que vamos pedir ao governo brasileiro ou aos governos de Latinoamérica quando na próxima bonança econômica aumenta em 2% do PIB a inversão em educação. E aí vem todo o tema de qual é o direito que o aluno, o professor e os pais têm a melhorar a qualidade educativa. Obrigado. Obrigado. Uma última pergunta. Nossa. O pessoal lá. Lá. Bom, bom dia ou boa tarde a todos. A minha pergunta vai para o Denis. 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 Que tocou num ponto que eu acho extremamente importante. A gente fala muito de tecnologia, de tablets, as coisas estão chegando aí. E há 15 anos atrás foi criado um imposto na gestão do Fernando Henrique chamado Fust. Se vocês olharem na conta telefônica de vocês, tem lá. Esse imposto, ele já tem bilhões e bilhões de reais que estão parados. E até hoje não foi regulamentado. Ano passado eu participei aqui no AMB da Educar. Tive a oportunidade de fazer essa pergunta para o senador Cristóvão Buarque, que é envolvido com a educação. E ele me disse que até agora não foi regulamentado isso. Isso é o dinheiro para ser usado nas escolas para infraestrutura. Eu acho que a sociedade, nós todos, precisamos nos mobilizar e cobrar dos nossos políticos o uso, a aplicação correta do imposto que foi criado há 15 anos atrás. Só a vergonha. Obrigado. Bom, grande pergunta. Eu concordo. A gente tem que garantir, assim, a gente errou a ideia de um computador por aluno ou achar que o device sozinho ia resolver. Mas o mundo é outro hoje. E eu acho que investir em conectividade nas escolas não é a mesma coisa que investir 15 anos atrás em um computador por aluno. Acho que conectividade é a chance das escolas entrarem no mundo real. Está todo mundo conectado. E o Brasil pode fazer isso. Pode usando o dinheiro do Fust, que é um caminhão de dinheiro, que hoje é usado para fazer superávit. É importante fazer superávit, mas corta de outro lugar. Ele pode fazer isso usando parte do dinheiro que vai chegar agora para a educação, já que a gente está aumentando o budget da educação. E ele pode também ir colocando contrapartidas para as telefônicas mais inteligentes do que falar que tem que garantir para a escola uma conexão de 250k. Quer dizer, a gente faz um negócio que é vergonhoso. Então tem que mudar o patamar, sonhar grande, falar assim, opa, é diferente. Eu vou colocar essa barra lá no alto e em 5 anos eu vou ter 80% das escolas brasileiras numa conectividade absurda. Isso é um diferencial. Vocês aqui que são empreendedores, se você descobre que tem um país que vai fazer isso, em vez de você empreender em saúde, em transporte, em táxi, em sei lá o quê, você vai falar, vou correr para a educação. Se a gente consegue da conectividade criar um modelo de compra decente, o dinheiro migrar um pouco do que a gente tem do livro para esse tipo de coisa, a gente consegue fazer um estrago com o dinheiro que já está aí. E a gente dá um salto nesse ecossistema. Então acho que o meu maior medo hoje no Brasil é a gente fazer um investimento grande em inovação pensando no offline, porque a escola não está conectada. Então vamos criar um offline. A gente vai levar 10 anos para deixar todas as escolas brasileiras offline. Aí quando o mundo estiver lá, cada menino se teletransportando, a gente vai estar lá no offline montando um negócio. Ele vai falar, agora é a hora do online, hein, pessoal? E a gente perdeu a chance. Então acho que a gente tem que elevar a barra e essa é uma decisão que a gente tem uma janela bem pequenininha de tempo para tomar. Perfeito. Temos tempo para uma última pergunta? Sim? Ótimo. Você. Olá, boa tarde. Sou Alessandro da GT Educa, um grupo de tecnologia focado na área educacional. E o grande desafio que a gente vê justamente também é a questão do online e offline. E a gente começa a observar alguns modelos de negócio que funcionam, por exemplo, o Veduca, que foi diretamente no usuário, né? E o nosso foco está mais nas escolas tradicionais. E a gente vê muita dificuldade convencer o diretor, convencer o professor, convencer o aluno, infraestrutura, tecnologia. E a gente começa a buscar soluções. A pergunta é qual seria a dica para o nosso grupo, que é uma startup em começo, continuar nesse foco e conseguir sobreviver, né? Porque a gente vê que os modelos de negócio que mais funcionam, nesse exato momento, é o modelo como o do Veduca, por exemplo. Eu acho o seguinte, eu acho que a primeira coisa que você tem que estar preocupado é resolver um problema real. Google quando começou não tinha a menor ideia de como eu ia fazer dinheiro. Google quando começou não tinha a menor ideia de como eu ia fazer dinheiro. Google quando começou e N. Quando começaram não tinha a menor ideia. Eles estavam preocupados em resolver um problema real. Então, qual que é o problema que a sua empresa quer resolver? Eu quero melhorar a performance dos alunos. Eu quero melhorar o controle dos professores do corpo docente sobre os alunos. Eu quero melhorar o link do que os alunos fazem com o mundo real. O que você quer fazer pelos alunos? O que você quer fazer pelos professores? O que você quer fazer pela escola? Uma vez que você determinou qual é o problema que você vai resolver dentro do ambiente da escola, aí você tem que começar a pensar como você vai conseguir tirar e manter esse negócio de pé, tirar dinheiro disso. A chave é, se você for vender B2B, por exemplo, para a escola, você tem que entender como o seu comprador, como a pessoa que está ali tomando a decisão em qual sistema adotar, como é que ela é medida. Então, se é um professor numa escola pública que tem a métrica A, B, C ou D, que é medido, por exemplo, por uma nota no IDEB, por exemplo, como é que o seu sistema vai ajudá-lo a melhorar a nota pelo qual ele é cobrado? Que é o IDEB. Assim você vai conseguir. Eu acho que... 3 bilhões de dólares compram acesso normalmente a grandes empresas. O que nós vemos nos grandes conglomerados educativos é que estão tratando de ter soluções integrais para as escolas. E o vendem dessa maneira. De a mesma maneira que antes vendiam a integração de materiales e se vendiam toda a escola. E o mercado era natural e era muito profitable. Haciam muito dinheiro disso. Eu não creio nesta solução. Eu acho que os Pearsons e outros deste mundo que tratam desta solução provavelmente não tenham a mesma sorte que tiveram com os livros de textos com a tecnologia. Acho que a solução mais importante agora é começar a aplicar problemas concretos de padres, problemas concretos de maestros, problemas concretos de alunos. E acho que essa é a redefinição do problema da escola. E não a ideia de que centralizadamente vamos poder dar soluções completas tecnológicas para as escolas. Les conto uma história pessoal muito rápido. Minha filha tem dislexia. Estados Unidos. Vivimos há 20 anos nos Estados Unidos. O mercado para solucionar o problema de como ensinar a os chicos dislexicos desde apps até online tutoring está booming. E cada vez é mais efetivo em ajudar o que faz o maestro na escola. Então, pode pensar que isto é um nicho realmente. A verdade é que as startups foram as que solucionaram este problema nos Estados Unidos. Não o Ministério da Educação dos Estados Unidos. Não o Pearson, que não tenho nada contra Pearson. Ao contrário, tenho grandes amigos aí. São as pequenas startups que arreglaram este problema. Eu concordo com tudo o que eles falaram. Acho que você tem que ter fé e paciência. A gente vai arrumar um modelo para comprar tecnologia para a escola. Acho que isso vai acontecer. Era um problema que não estava presente porque não tinha o que comprar. Agora está começando a ter o que comprar. E eu acho que há boa vontade. Há uma percepção no poder público de que tem que ter uma solução para isso. Ainda não tem essa solução. Mas a gente já começa a ver lá fora alguns modelos. Você tem lá o Google Play for Education, que pega lá dentro do Google, vende. A escola compra do Google um conjunto de créditos que os professores podem usar para escolher que tecnologias eles querem usar. Tem outros caras fazendo isso, não só o Google. Tem outros caras só pensando em educação. Isso está fora do Brasil. Vai chegar aqui. Eu acho que é questão de tempo. A fundação está muito dedicada a isso. A gente quer ajudar a encontrar essa solução. Mas além da gente estar, que pouco importa, o que eu vejo é que o governo está preocupado. Ele não tem ideia de por onde ir. Mas tem um desejo de chegar lá. Então eu não desistiria da ideia de que é possível vender para a escola. O orçamento é gigantesco e eu acho que tem que continuar nessa briga. Uma hora vão encontrar um jeito. O modelo tradicional de mega licitações, não sei o que lá, focado em grandes grupos, não vai atender o desafio de criar um ecossistema inovador que possa ter isso que o Marcelo falou. Então eu acho que uma hora o mercado vai, o governo vai ter que responder a esse mercado. Então se conseguir aguentar firme mais uns 12, 15 anos, não, mais uns 2, 3 anos, acho que vai ter coisa diferente aí. Isso, muito obrigado. Gente, uma palestra muito interessante. Se você gosta, fala com nossos palestrantes depois. Muito obrigado pelo tempo de vocês e o tempo e o insights dos nossos palestrantes. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.